Pai, eu sou gay. Não, não. Ah, mas pai, eu sou gay, né? Papai, eu sou gay. Toda família tem um segredo. Eu vejo que a gente tá aqui no sul e conta pra família. É, Mário, vocês estão juntos há um ótempão, cara. Você não sai desse armário. E meu amor deu certo comigo. E sempre chega a hora de revelá-lo. Eu saí daqui pra administração de empresa lá no Rio. Mas eu virei escritor e... Como assim, escritor, Mário? Eu sou gay. Só que algumas famílias... Desculpa interromper. ... têm um segredinho a mais. Eu sou gay. Seu irmão abriu caminho, agora a família tá com experiência. Se um filho gay deixou meu pai no hospital com dois, ele morre, né? Tu já sabia disso, né? Ah, se eu sou béssimo. Mário, tu vai ter que assumir a cervejaria. Eu? Essa é a Ana Mello, a conta empresarial que a gente contratou. Prazer, Ana. Bom, eu ia adorar saber mais sobre o Mário Brudelich. Você tem namorada? E quando tudo vira de cabeça pra baixo... Mário, tá? Não, Mário tá. A noite foi dura. Opa! O que foi? E aí, safadão? Onde é que você tava? Sem vergonha? O que você tá fazendo aqui? Seu maluco! Ah, mas volte bem, amigo. As visitas não param de chegar. Fernando, meu filho! Mamãe, eu adoro salsicha. Não é salsicha, minha senhora. Isso é uma linguiça bem parruda. Quanta gente bonita. Como eles vão fazer pra manter a pose? Boa noite. Daiane? Não, Ana. Daiane von Funstenberg. Seu vestido. Minha namorada tem um desse. Eu não paro de pensar em você. Maravilhosa! Vocês viram a aparição divina sobre mim? Música tema com Pablo Vittar. O senhor não acha possível amar duas pessoas ao mesmo tempo? Quem vai ficar com Mário? Vocês são os chegados de uma linguiça? Ah, linguiça eu adoro. Que beleza, hein? Mário parou ou não? Não, não, não. Eu adoro. A coragem de ser feliz. Em breve, exclusivo nos cinemas.